Música Tá calor hoje Sim, menino, tá sol Fala galera E aí gente, sabadão? Sim Início de final de semana da Páscoa Chocolate Chocolate E temor chocado É Além que vocês já viam a gente só comendo Agora definitivamente é só comendo e mercado E em caso Então a gente está indo hoje em um lugar novo Não é, Gordinha? Sim Chamado Panda Express Chinese Kitchen Esse restaurante acabou de abrir aqui em Nashville Já tem esse restaurante há muito tempo em outras cidades Mas aqui em Nashville é um restaurante novo Se vocês virem a câmera mexendo muito é porque eu estou com a bota, tá galera? É, ele está muito... Está com dor E a gente nunca comeu aqui E vocês vão vivenciar essa experiência junto conosco Olha o cheiro Parece ser bom Bora? Bora Tchau 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 E aí, curtiu o lugar? Curtiu, curtiu Eu achei os pratos grandes Bem servidos É, exato Agora a gente precisa saber se é boa comida, né? Será que é boa? O cheiro... É gostoso É Preço bom Preço bom Sim Com uma taxa com tudo Deu R$25,19 Todo mundo está bebendo água E a gente vai provar aqui E no final a gente fala O que a gente achou, né? Pois é Demorou? Achei a comida apimentada Minha boca está ardendo muito E eu peguei as coisas que a moça disse pra mim que não eram apimentadas O ponto positivo é que você vai pagar uma comida barata Lembrando, não é uma comida, ó, melhor comida chinesa do mundo Mas foi gostosa Sim Ponto negativo Serviço Péssimo Péssimo Ahn... Colocaram coisas erradas no prato da Fran e falaram que estava certo Não tem faca Não tem faca e nem colher Tem apenas gato E muitas coisas você tem que cortar pra comer E os copos pra tomar água Olha o tamanho, gente Tu tem que levantar umas 15 vezes pra encher o copo Ah, mas é bom porque assim que queima as calorias a comida é gordurosa Tipo daqui assim quando você está com fome de novo Exato Mas sim, é um lugar bom Dá pra você vir aqui e almoçar tranquilamente no dia de trabalho É muito limpo Muito limpo Mas se você quer uma boa comida excelente, melhor comida de chinesa não, não é aqui que você vai comer Não Mas é comida boa, é legal Sim, sim Sim Eu acho que a gente vai voltar e comer Outras vezes, com certeza Sim Porque é barato Mas assim até hoje o melhor lugar que a gente comeu de poesia chinesa foi aonde? Foi aquele restaurante Ginger Que a gente foi em Dixie Que vocês viram aí um tempo atrás que a gente foi Lá, olha... Bem servido, bem atendido e muito gostoso Muito E aí galera, estou no meu carrinho Estou meio que perdido das garotas Chegamos aqui no Walmart Vamos procurá-las? Vamos? Música Olá garotas Olá Achei Achei O que será o almoço de Páscoa? Oh! Bife Com vegetais E... Só E batata Posso te falar uma coisa? Oi Vou te deixar sozinha, tchau Tchau Oi gente Olá Olá Azoreba Galera, Domingão de Páscoa Sim Hoje é Domingo de Páscoa Mas esse vídeo que vocês estão vendo é na sexta-feira Uhum Mas já foi um vídeo irado que a gente fez Do ser a prova especial de Páscoa Sim E a gente gravou com essas coisinhas lá, ó E uns alvinhos de chocolate que era da... Do Russell... Como era o nome? Eu esqueci Russell Stover Isso, travou tudo aqui a mente É forte, gente O remédio que eu estou tomando Muito forte Ele não para de falar, não para de fazer algo Ele sempre está fazendo alguma coisa E... Ele não conseguiu dormir Muito, é Dormi 5 horinhas, 6 horinhas só É Remédio é muito forte Por causa da dor, né? E... Me faz tirar o sono Legal, né? É Eu posso falar com eles por um minutinho? Pode Ok Gente, ele está muito, mas muito mal-humorado Tipo... É insuportável Eu não aguento mais Socorro! O que você falou? Ah, eu estava falando sobre os chocolates que comemos no vídeo Ah... É legal? Sim, da hora Bacana Só esquece que o senhor acredita Então eu vou ver o que você falou Ah... A carninha está quase pronta Só que vai... A gente só vai comer lá para 6 e... Meia, 7 horas Ela demora um pouquinho ainda para... Eu quero cenoura Tem coisinhas que ela não sabe que eu comprei Coisas comíveis? Vocês? Não sei Vocês sabem? Sabem Não, sabem... Não, não sabem também É isso, gente Voltamos daqui a pouco Para as pessoas Feliz Navarro Feliz Navarro Feliz Navarro Olha a primeira na mesa Sim? Olá Olha quem é a primeira que está na mesa, galera Isso é correto? Eu não sei Sempre a primeira na mesa É que o cheiro da comida é tão gostoso Saladinha E depois de comer nós vamos para essas prendinhas Né? As negocinhas que tem que dar para as pessoas Os chocolates Estão tudo no prato dela Está tudo no prato dela Oh my Wow Olha isso, que lindo Ok, esse é meu Esse é meu Que lindo Não, esse é o cheiro Que lindo Chocolate branco Thank you That was sweet of you I love you I love you Thank you so much You guys are welcome Ok, now we'll sit Olha isso, olha isso Que lindo Vieram alguns chocolates brancos Preto, pirulito, Twix Snickers Yes Ui, olha Um mini coelhinho de chocolate Agora que são elas Olha, olha gente A Abby vai expandir Não O Mulamanco está chegando com os presentinhos Isso é meu e da Abby Sim Fran, para você Oh não Oh, os bebês Oh, oh boy Chocolate 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 bunnies You like I like I like Happy Easter for you Happy Easter Happy Easter Mom Thank you Tommy bunny O que quer dizer? Fala pro professor Tommy é barriga e bunny é coelho Mas a combinação de som fica muito engraçada em inglês Hoje De comer chocolate Eu quero chocolate Pega meu olho Oh Só deu isso pra comprar a baby de chocolate Oh, mas é gostoso demais Eu tenho certeza Oh boy, posso ir ver? Não, Augustus, vai no banheiro rapidão Por quê? Tem um bagulho que eu deixei lá pra ti Deixa Vai de olho fechado Como assim? Isso já passa? Oi Baby, eu vou bater na parede Eu já tenho certeza Para aqui assim Pode cair E aí? Pode olhar O que? Minha lente Faleou a lente Estou imaginando Faleou as lentes Eu tenho certeza Não, não pode ser Ai, é gigante, baby, é gigante É gigante Nesse tamanho E como assim? Como assim? Pega logo Eu achei que minha lente estava com problemas Pega logo Eu não acredito Ai, é essa gigante Eu nunca vi um coelho desse tamanho na minha vida É tão grande É tão grande Ai, não consegui eu respirar Gostou? Aham Olha o tamanho, gente Gente Gente, é o maior coelho que eu já vi na minha vida São 795 gramas de chocolate É uma libra A gente não gosta de quando dá um presente falar quanto custou Aham Mas isso aqui custou 10 dólares, galera Não, mentira 10 dólares É uma libra de chocolate É uma libra de puro chocolate Por 10 dólares E aí no Brasil o negro pagando num ovo Um ovo de Páscoa por quase 100 reais com quase nada dentro Galera Olha o grosso do chocolate Olha o grosso do chocolate É muito Por 10 dólares, baby É Sua vez Sua vez Sua vez Minha vez é para eles receber agora, galera Vamos ver Tá pronto? Tô Óleos fechados? Sim Abre Deu certo, mas não É de comer a caixa Não Coelhinho, gente, que legal Vou mostrar pra vocês Aqueles Metade do ovo que vende aqui nos Estados Unidos Ela vai morder e vai mostrar por dentro Olha, é pesado Uau Olha por dentro, galera Recheado Igualzinho Um Twix Um Twix O que é maior Vou provar o que a Abby me deu E eles são super pesados, galera Olha o tamanho Olha por dentro, gente Prova É bom? É bom É bom Olha isso, gente Muito bem recheado Então é isso, galera Essa foi a nossa Páscoa Páscoa Páscoa? Easter Páscoa? Então deixa o seu Like Compartilha Comenta Se inscreve no canal Tamo junto Mistiado Misturado 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 E... Tchau! Tchau!